Hoje nós vamos começar com o Salmos capítulo 1, versículo 3. Aleluia! Vai abençoar sua vida sentimental. Ele é você. É como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo... Sobrinha aí! O devido tempo dá o seu fruto. Diga a glória a Deus. E cuja folhagem não murcha. Eu vou te ensinar para a sua vida sentimental não murchar. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui vai acontecer na sua vida. Vem aqui comigo. Você viu aí, meu velhinho? Muito forte, né? É muito forte. Ele é como árvore plantada junto às águas. E no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. Eu vou te entregar aqui algo muito forte. Eu tenho certeza. Isso já aconteceu comigo. E muito, viu? O que é isso, bispo? Conta! Calma! Eu vou falar. Eu vou falar algo muito forte, muito forte. Que vai sair uma tonelada das suas costas. Vai sair um peso das suas costas. Prepara o seu copo com água. Nós vamos realizar a oração da quebra da maldição da vida sentimental. Eu vou orar forte para que toda maldição seja quebrada da sua vida. Antes de eu orar, eu quero que você venha aqui embaixo nos comentários. E antes de eu te revelar algo que Deus, meu Deus, é muito forte. É muito forte. Vem aqui embaixo nos comentários. Você vai escrever o seu nome. E do lado, você vai escrever... Você vai escrever, a maldição será quebrada. Você vai escrever, a maldição será... Vou pedir para você escrever três coisas. A primeira, a maldição será quebrada. Eu vou te pedir para escrever três coisas. A primeira, a maldição será quebrada. Escreveu? A segunda, quando você escreve, você dá legalidade. O mundo espiritual entende que você está crendo. E a Bíblia vem dizer que os sinais hão de acompanhar os que creem. Segundo, escreva. Escreveu a primeira, a maldição será quebrada. Segundo, a bênção chegará na minha vida. A bênção chegará na minha vida. Escreva. A bênção chegará na minha vida. Primeira, a maldição será quebrada. Escreve aqui. Não é para me escrever no meu WhatsApp. Vamos ver quem escreve no meu WhatsApp. É aqui embaixo, na descrição. A maldição será quebrada. Primeiro. Segundo, a bênção chegará na minha vida. A bênção chegará. Escreveu? E a terceira, você vai escrever. Eu serei feliz no amor. Eu serei feliz no amor. Primeiro, a maldição vai ser quebrada. Segundo, a bênção chegará na minha vida. E terceiro, eu serei feliz no amor. Vou te entregar algo muito forte. Escreveu? É uma tarefa, né? Escreve. Escreve aqui embaixo com muita fé. Escreveu? Eu vou te entregar algo muito forte. Sobre isso aqui que nós acabamos de ler. Nós abrimos hoje aqui a nossa oração pela vida sentimental, mostrando para você um versículo. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Olha a importância de você não quebrar a sua corrente. As águas estão aqui. As águas é a palavra que nós lemos, é a oração que nós fazemos. São as águas. Deus, ele tipifica a água. Você sabia disso? Ou seja, Deus tem várias... Ele tem várias simbologias. O óleo simboliza o Espírito Santo. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo. Simboliza. O Senhor Jesus pegou o pão na hora da ceia, partiu e falou isso aqui é. Ele não falou nem representa. Ele falou isso aqui é. Porque quando aquilo ali é consagrado, deixa de ser o material e passa a ser o espiritual. Estou até arrepiado falando isso aqui com vocês. É muito profundo o que eu estou falando aqui. Entendeu? Por isso que eu falei. Escreva com fé. Primeiro, a maldição será quebrada. Já escreveu? Segundo, a bênção chegará. Na minha vida. E a terceira, eu serei feliz no amor. Escreva, eu serei feliz no amor. Amém? Pronto. Eu vou te entregar algo e já vou orar. Realizar a quebra da maldição. Eu como profeta do amor, bispo Vinícius, eu profetizo que o que eu vou entregar aqui vai mudar o cenário da tua vida sentimental. O que eu vou te entregar vai abrir a sua visão. O que eu vou te entregar aqui agora vai mudar o cenário da sua vida sentimental. Então, você crê, você recebe. Eu quero dar os parabéns de você que está aqui hoje pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu te adoto nas minhas orações. Você está debaixo da minha cobertura de oração a partir de agora. Eu sempre peço para as pessoas novas que ainda não se inscreveram no canal para que já se inscrevam já. Porque depois dessa oração vai ter outras. E eu quero que o YouTube entregue as próximas orações para você. Tá bom? Aqui embaixo você vai encontrar a palavra inscrever-se. Em letras vermelhas você não paga absolutamente nada por isso. Escreveu? Do lado, agora vai estar escrito. Então, você já está escrito. Apertou? Pronto. Do lado tem um sininho. Aperta o sininho. Vai abrir uma aba, você aperta todas. Toda oração que o teu Bispo... Estou falando teu Bispo porque eu já te considero minha ovelhinha. E você já está debaixo da minha cobertura de oração. Amém? Eu vou te entregar algo agora. É algo simples, mas é uma coisa simples. Você sabia que você que faz comida? Um pouquinho de sal a mais salga a comida. Uma colé a mais de sobremesa de sal. Você sabe que um detalhe pequenininho pode fazer uma diferença para bom. Ou um detalhe pode fazer uma diferença para o ruim também. É ou não é verdade? Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que fazemos. Porque tudo que nós falamos, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Cuidado com o que você fala. Olha, eu fico para lá. Quando eu pego o celular e a ovelhinha... Só que a gente ensina ela. Bispo, não estou aguentando mais. Não estou conseguindo. Não vou conseguir. Toda vez que você fala isso, o problema que já está ali, ele piora. Na situação, o problema piorar. E eu vou te entregar algo hoje que você vai falar assim, bispo, foi de Deus eu ter entrado aqui hoje. Foi de Deus. É uma coisa muito simples, mas que vai fazer um diferencial na sua vida. Eu vou até tirar o fundo para você prestar bastante atenção aqui no bispo. Eu tirei até o fundo. Está preparado? Eu vou entregar algo para você muito forte. Que vai mudar o cenário da sua vida sentimental. Pronto. Você não precisa ficar se cobrando além do que você já está fazendo. Se você está fazendo a sua parte, não fica se cobrando porque você está solteiro. Por que eu estou solteiro ainda? Não fica se cobrando. Você está orando, você está buscando. Então, o que eu acabei de ler aqui agora? Vem comigo. Você, ele é como que? Árvore plantada junto. A corrente de quê? De água. Água é a oração, a perseverança. Corrente é a nossa rotina. E no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E de tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Vem comigo. Eu pedi para tirar o fundo porque eu quero que você preste muita atenção. Você está entendendo, meu velhinho? Você está entendendo? Não fica se cobrando porque meu marido saiu de casa. Ou então, por que ele não voltou ainda? Estou orando. Aí, se você ficar se cobrando demais, além, faz a sua parte. O que você tem que fazer, o que não pode, vou falar o que não pode e o que pode. O que não pode é você cruzar os braços e achar que Deus vai fazer tudo. Por que não? 50% de Deus, 50% do seu. Você está entendendo, meu velhinho? Diga glória a Deus. Então, o que não pode é você se acomodar, você não orar, você não entrar aqui. Você entrar aqui quando bate na telha. Igual eu conversei com uma ovelha que me achou na rua esses dias. Ela falou, peraí, o senhor é o bispo do Canal do Amor? Eu falei, sou sim, meu velhinho. Ela falou, ah, bispo. E contou um monte de problema. Mas muito problema. Eu falei, se você tem acompanhado as orações, ela, ah, bispo, eu oro quando dá. Quando pode, eu estou ali firme. Eu falei, aí está o problema. Se você quer vitória, nem que vou... Há quem vai assistir comigo aqui agora. Breve a gente vai ter uma notícia maravilhosa aqui. Vai ser algo tremendo que nós vamos fazer. Há quem ora comigo às 5 da tarde. Mas há quem só pode orar quando chega do trabalho, de noite, de madrugada. Mas não quebra. Não quebra. Então, esse é o segredo da sua vitória. Então, se você está fazendo a sua parte, se você está lutando, se você está pedindo para Deus arrancar a ansiedade, nós temos orações aqui falando sobre isso. Você tem pedido para Deus, sabe, controlar suas emoções, para você não ficar agindo pelo sentimento. É o amor que mexe com a minha cabeça, me deixa. Para com isso. É, eu estou aqui para te ensinar. Não estou aqui para passar a mão na tua cabeça, não estou aqui para te ensinar. Como profeta do amor. Estou aqui para te ensinar. Amém? Está rindo a música, né? Você está entendendo, meu velhinho? O que Deus está falando contigo, todo poderoso, está usando a minha boca para falar com você? Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Calma. Não fica se cobrando. Por que estou solteiro? Por que ele não voltou? Por que minha vida ainda não mudou? Existe uma coisa chamada processo. Eu, você, nós temos que respeitar isso. É doloroso, dói. Ninguém quer passar. Mas é, o nome diz processo. Faz parte para você chegar até a tua vitória. O que eu acabei de ler aqui. É muito forte. Muito forte. Fala aqui, ó. E no devido tempo, dá o seu fruto. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Fala, eu vou dar fruto. Você vai dar fruto. E não é pouco, não. Agora, não pare de orar. Não pare. Eu vou fazer oração da quebra da maldição agora. Diga glória a Deus. E se tem um mal na sua vida, esse mal vai ser arrancado. Esse mal vai ser destruído. Esse mal vai ser expulso da sua vida agora. Amém? Mas antes, eu quero fazer a oração para Deus. Controlar você. Você vai controlar suas emoções. Controlar, sabe, seus desejos. Você quer que muitas coisas aconteçam, mas vão acontecer no seu tempo. Não adianta você forçar barra, você querer outra coisa. A mesma coisa que quem está lutando por uma esposa. Olha, isso acontece muito com os homens. Bispo, pelo amor de Deus. O que eu tenho que fazer para ela voltar? Tu acredita que um homem falou assim, Sergiu? Bispo, eu tenho que dar o meu carro? Não sei onde ele ouviu isso. Eu tenho que dar meu carro? Eu falei, não. O senhor não tem que dar carro nenhum, não. Porque, de repente, se ele fala isso em um lugar ou em qualquer outro lugar aí, entendeu? Eu podia, sei lá. Mas ele falou, bispo, o que eu tenho que fazer? Eu falei, você já está fazendo. Por que ele está assim, ansioso? Porque ele está se cobrando de uma coisa que tem um tempo para acontecer. Não vai acontecer. Eu não vou plantar hoje abacaxi e vou colher abacaxi amanhã. Não vou, não vou, não vou. Deus faz milagre, Deus não faz mágica. Deus faz milagre, Deus não faz mágica. Amém, meu velhinho? Você crê? Você recebe? Você toma posse? Então vamos orar. Fecha os olhinhos. Cadê o óleo? Colocando aqui uma gota. Aqui pingou. Ó, escorrendo aqui. Você vai olhar na minha mão. E eu vou fazer a oração da quebra da maldição da vida sentimental. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E hoje a minha oração, meu Deus, é para que o senhor arranque a ansiedade. A autocobrança é muito boa. Ela tem que existir. Ela tem que existir. A pessoa também não vai cruzar os braços. Mas ela tem que ter o controle dessa cobrança. Para ela não ficar se martirizando. E até comparando a sua vida. Porque os outros conseguiram e ela não conseguiram. Porque os outros dão testemunho e eu não dei ainda. Meu Deus, que esse mal seja arrancado agora. Arranca toda a seta, toda a maldição da vida amorosa dessa ovelhinha. Que todos os levantem do inimigo contra a vida dela. Toda a seta, toda a inveja, todas as amarras. Se estão fazendo algo, seja quebrado. Se lançaram, meu Deus, uma maldição na vida dela. Se ela própria, meu Deus, se auto lançou uma maldição com as suas palavras. Meu Deus, impensadas. Meu Deus, sem calcular as consequências daquelas palavras. Eu ordeno que esse mal seja repreendido em nome de Jesus. Sim. Sim. E não volte. Nunca mais. Respira fundo. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu quero agora fazer a oração com os nomes das pessoas que estão participando da quebra da maldição. Teve uma ovelha que tirou uma foto e puxou o zoom e falou, bispo, ouviu meu nome ali. Glória a Deus. Pode ter certeza. Você que está fazendo o voto, você que está nesse propósito, o seu nome não vai estar aqui não. Já está aqui. Tá bom? Se você diz, meu bispo, eu sinto de Deus em fazer esse voto, em fazer esse propósito. Eu quero me lançar. Você vai fazer uma semeadura no valor da sua idade. Só se Deus tocar no teu coração. Se Deus diz assim, minha filha, esse homem aí vai ser usado por mim para te abençoar. Faz o voto. Faz o voto. Então faz porque Deus vai te honrar. Vai ter testemunho. A maldição vai ser quebrada. Deixa eu abençoar. Já vou orar com o copo com a água. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós abençoamos, meu Deus. Abençoamos, meu Pai. E determinamos uma benção especial aqui agora. Determinamos uma benção especial, Espírito Santo, sobre, meu Pai, esse travesseiro, onde estou dormindo todas as noites, cujos nomes aqui estão de pessoas, meu Deus, que fizeram a sua semeadura. Meu Pai, no valor da sua idade, meu Deus. Óbvio que essa semeadura vai ajudar a tua obra. Mas eu também tenho a plena e absoluta certeza que foi o Senhor que colocou esse propósito no nosso coração, para que a vida amorosa, a vida sentimental dessas ovelhas sejam abençoadas. Nós determinamos essa benção, essa vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo e você que crê. Diga amém, diga glória a Deus. Pega o seu copinho com água e ore com o teu bispo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Biba da água abençoada. Primeiro gole em nome do Pai. Segundo em nome do Filho. Terceiro em nome do Espírito Santo. Se tu uma benção, seu testemunho será lindo. Amanhã eu quero você aqui de volta no canal do Amor. Amém? Que Deus abençoe a sua rotina de oração. Ah, lembrei. Você vai ver aqui na tela agora, aqui na tela agora, o Salmo 91. Para quem quer se casar ou quer o marido de volta. Você vai fazer 91 oração. Você vai achar aqui na tela agora. Clica aqui e você já começa a sua primeira hoje. Há quem já está na sextuagésima, nonagésima, septuagésima, quinquagésima. Já tem cinquenta e poucas orações. Então, se você ainda não sabia disso, clica aqui nesse Salmo que está aqui. Salmo 91. Está aqui na tela. Clica nele e você vai começar hoje. 91 oração todo dia antes de dormir. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Teu bispo te ama. Forte abraço e até lá.